Vamos reciclar caixinha de leite e fazer uma decoração para a festa junina ou julina. Estou utilizando a cola branca da Tec Bond e um pedaço de tecido para fazer o revestimento da caixinha. É super fácil e rápido e o acabamento fica lindo. Agora no passo seguinte coloco aí um barbante com mini bandeirinhas feitas de EVA e olha que charme! Agora eu grudo um palito no outro com a cola de silicone da Tec Bond cortei uma cartolina do tamanho do fundo da caixa para fazer essa parte de cima aí. E olha o resultado final. Deixe o seu like, seu comentário, compartilhe o vídeo com as amigas. Eu sou Flávia Martins, artesã parceira da Tec Bond. Em breve vou trazer mais novidades. Tchau, tchau! Tchau, tchau!